Fala aí rapaziada, tamo de volta com mais um Jornal Cobra Kai Boa noite Já se especula há bastante tempo que Terry Silver, amigão de John Kreese, vai aparecer na quarta temporada de Cobra Kai E com ele, outro personagem importante da saga Karate Kid também pode retornar E estou falando de Mike Barnes, o bad boy do Karate Aquele campeão nacional que o Terry Silver contratou pra destruir o Daniel LaRusso E desmoralizar o Miyagi no filme Karate Kid 3 E muitos acreditam que Mike Barnes vem pra cobrar do Terry Silver e do John Kreese a sua participação, a sua parte Nos 50% da sociedade dos Dojos Cobra Kai Que foi prometido a ele em um contrato no filme Karate Kid 3 Mas por que Mike Barnes teria algum direito nos Dojos se ele acabou perdendo a luta pro Daniel? O vídeo de hoje é sobre isso e vocês conferem tudo isso agora Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão Nesse caso, vamos assistir O próprio ator Sean Cannon, que interpreta o Mike Barnes, já brincou várias vezes Que ele estaria voltando para cobrar de John Kreese a sua parte de 50% nos Dojos Cobra Kai Mas o cara perdeu a luta O Daniel acabou com ele no último round E por que ele teria algum tipo de participação e algum direito nesse acordo que ele firmou com o Terry Silver? Vamos tentar entender um pouco melhor esse acordo pra ver se a gente consegue, pelo menos, criar alguma teoria do que pode acontecer daqui pra frente É, ele é perfeito Terry Silver prometeu abrir vários Dojos pelo Valley E prometeu ensinar Karate até de graça pra todo mundo Tudo que ele queria era que o Karate de John Kreese fosse lembrado E o Miyagi-Do desmoralizado e esquecido Isso prova que Terry Silver era o verdadeiro dono do Dojo E ele deu a Kreese como uma forma de gratidão por Kreese ter salvado ele durante a guerra Se liga só, nesse diálogo fica muito claro que John Kreese salvou a pele de Terry Silver várias vezes Muito mais além do que nós vimos nos flashbacks da terceira temporada O que será que aconteceu entre esses dois após a terceira temporada? Será que o Karate de John Kreese continuou salvando Terry Silver além do que nós vimos na série? Talvez isso pode ser também explorado na quarta temporada Quando John Kreese deu-se por derrotado, ele foi até Terry Silver na intenção de devolver o Dojo Vim me despedir, aqui estão suas chaves O que é isso? Vou lhe pagar o aluguel assim que puder Esquece o aluguel Comprei o Dojo pra você, não pra ter aluguel, comprei pra você Mas o Silver não aceitou de volta e mandou o Kreese pro Tai Chi E ele mesmo prometeu que iria resolver tudo E faria Daniel e o Sr. Miyagi sofrerem muito O Kreese até que tentou dar uma aliviada e disse que não precisava fazer isso Mas o Silver realmente mostrou que gosta do amigo E insistiu que traria muita dor e sofrimento pra Daniel Larusso e o Sr. Miyagi E pra isso acontecer, ele trouxe de longe o lutador profissional e o campeão nacional chamado Mike Barnes Silver prometeu a Barnes 50% da sociedade nas academias e Barnes exigiu um contrato por escrito Tenho 50% Me dá isso por escrito hoje ao meio dia Mike Barnes foi apresentado como o bad boy do karatê E ele mostrou que era completamente sem escrúpulos dentro e fora dos tatames E podemos perceber isso durante o terceiro filme Quando o Mike Barnes ao lado dos capangas do Silver, o Snake e o Dennis Passam a perseguir o Daniel Depredam a loja do Sr. Miyagi Agridem o Daniel e a Jessica E colocam a vida de ambos em perigo Obrigando o Daniel a aceitar a lutar contra ele Ele era um mercenário Bem como mencionou o ator Sean Cannon aqui na entrevista pro canal E o Terry Silver, por sua vez, além de mostrar toda a sua psicopatia Também deixou claro que estava sendo perseguido pela justiça Aqui está a conta do Plutone Dani, todo negócio tem uma queda de vez em quando, como este Há 10 anos a gente podia jogar lixo nuclear em qualquer parte, em qualquer parte Agora todo mundo virou detetive Não posso fazer um negócio por anos sem ser viciado Terry Silver corrompeu agentes, promotores e juízes Será que com o passar de todos esses anos, toda a grana, toda a fortuna do Terry Silver Foi suficiente pra ele continuar subornando todos esses agentes da justiça? E sobre o acordo foi acordado que Mike Barnes teria que vencer a luta Mas nitidamente é visível que Silver e John Creeze prepararam o Mike Barnes para machucar o Daniel Por isso quase todos os golpes de Mike Barnes são ilegais E ele perde todos os pontos que conquista durante a luta Porque o Mike Barnes nitidamente poderia ter vencido a luta de forma muito rápida E o Daniel visivelmente estava se borrando de medo de Mike Barnes e chegou até a pedir o fim da luta Só que o Daniel vence no último round com o golpe reativo ao ataque de Mike Barnes E os planos deles vão por água abaixo O filme acaba do nada durante a comemoração de Daniel LaRusso pela vitória Enquanto Terry Silver, Mike Barnes e John Creeze viram as costas e vão embora completamente desmoralizados E nós não sabemos as consequências disso Quais consequências essa derrota trouxe pra carreira de Mike Barnes Que era o lutador profissional E será que esse contrato exigia que Mike Barnes levasse a luta até o final E machucasse o Daniel o máximo possível até o final da luta? Isso não ficou muito claro no filme também Mas o ator Sean Cannon recentemente declarou que ali houve uma quebra de contrato Que ele teria sim direito aos 50% Ele deu a entender que ele foi sabotado por Terry Silver E isso pode ser muito bem explorado na quarta ou até mesmo na quinta temporada da série Então se liga só nas coisas que podem ser exploradas na quarta temporada Vocês prestaram atenção na cena que eu mostrei antes Terry Silver falou que John Creeze salvou a pele dele várias vezes E na série nós só vimos ele salvar apenas uma vez Será que eles continuaram na guerra? Será que a história entre os dois teve alguma outra situação que John Creeze salvou a pele de Terry Silver? Será que Terry Silver não conseguiu sustentar toda a sua rede de suborno E acabou sendo preso? E Mike Barnes? Será que aparece na quarta temporada? Será que ele aparece na quinta? Será que ele vem cobrar os 50%? Será que ele descobre que Cobra Kai está na ativa de novo? E vem com tudo pra cima de John Creeze? Mas será que Mike Barnes pode voltar a trabalhar com Terry Silver e John Creeze Para finalmente destruir Daniel Larusso, o Miyagi-Do e cobrar a sua grana? Lembrando que quem apanha nunca esquece Mas agora é com vocês aí galera Deixem aí nos comentários o que vocês acham Quais são as suas teorias para a chegada de Terry Silver e Mike Barnes para essa quarta temporada Comenta aí que eu vou responder a todos vocês Não deixem também de se inscrever no canal e ativar as notificações Para receber sempre em primeira mão as últimas notícias sobre Cobra Kai E lembrando que todo sábado nós temos a nossa live aqui sobre Cobra Kai Eu e Charlie Borba trocando uma ideia com a galera E colocando alguns fãs também na live para falar as suas teorias E trocar uma ideia com a gente Por enquanto é isso Um abraço a todos E até a próxima pessoal E ativar as notificações 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 E ativar as notificações